No vídeo de hoje vocês verão os prováveis participantes do reality A Fazenda 14. Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar! Daiane Bezerra, advogada e irmã de Deolane, viúva de MC Kevin. A cantora sertaneja Márcia Felipe. Negão da BL, influenciador e ex-Ilha Record. Tomas Costa, ator que também esteve na Ilha Record. O cantor latino já está praticamente confirmado. Léo Picon, influenciador e irmão de Jade Picon. Jonatas Faro, que está longe das novelas desde Apocalipse. Angélica, ex-BBB e ex-No Limite. Caroline Menezes, ex-Power Couple Brasil. Natália Deltano, que também é ex-BBB. Emília Araújo, campeã do BBB 17, também deve estar em A Fazenda. Bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários quais desses vocês torcem para estar no reality. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.